A visita dos fiscais do PROCON ao sistema prisional foi uma solicitação da direção do presídio. Presos reclamam que os produtos vendidos dentro da POG estariam com preços bem acima dos que são encontrados aqui do lado de fora. A gerência de fiscalização está atenta a essas denúncias, a essas reclamações. Então hoje nós iniciamos esse trabalho aqui. Havendo outras reclamações ou até mesmo havendo a necessidade, a fiscalização vai acompanhar o cumprimento desse trabalho. Na penitenciária Odenir Guimarães, existe uma cantina onde é autorizada a comercialização de vários produtos, que vão de gêneros alimentícios a produtos de higiene pessoal. Segundo o superintendente do PROCON estadual, mesmo sendo dentro de um presídio, esse comércio tem que respeitar a lei de defesa do consumidor e praticar preços justos. Uma das maiores reclamações das famílias é que toda vez que essa fiscalização do PROCON acontece aqui no presídio, eles alegam que o preço de fato baixa. Só que bastam apenas dois dias para que tudo volte ao normal. Para evitar esse tipo de ação, o PROCON garante que essas fiscalizações serão ainda mais frequentes aqui dentro do presídio. Além do abuso nos preços, os fiscais do PROCON também verificaram datas de validade dos produtos e como eles estão sendo armazenados. 10, 8, 8, 9, 9, 9. Poderá ser apenas uma simples advertência ou aplicação de multa e outras sanções administrativas. 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 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 25